Fala aí meus amigos, beleza? Esse aqui é um guidão também A gente vai fazer um acabamento Em base candy Nesse vídeo aqui Eu vou mostrar uma base também Que eu gostei muito aqui É um alumínio Esse aqui é o código, eu vou focar um pouco mais LM493 Esse código aqui É a da tinta É o alumínio graúdo A gente vai fazer esse acabamento Aqui na Nesse guidão Eu coloquei o isolamento aqui Nas pontas aqui Porque eu não quero que pegue tinta Porque o guidão aqui pra cá tem os acessórios dele As monetas e tudo Então é isso aí, eu vou começar agora a aplicação Essa base aqui é o alumínio Eu apenas lixei A pintura anterior era um anodizado Dourado, eu lixei todo E apliquei um preto fosco vinílico Esperei 15 minutos E dei duas mãos de tinta Desse alumínio Esse é um alumínio base poliéster Vocês podem encontrar em casa de tinta automotiva E eu apliquei as duas mãos E agora eu vou dar uma base com flake Esse aqui é o flake, gente Ele aqui é em pó São flocos São flocos Em base poliéster O mesmo material da tinta Aí vocês podem comprar pelo mercado livre Alguns cedidores vão ter ele Você vão conseguir ele com Já diluído no verniz Vou diluir uma coisinha aqui no verniz Já apliquei lá Aqui é só o diluente Coloquei na pistola e vou aplicar aqui pra vocês Agora eu vou aplicar Quantas mãos eu desejar, pessoal Eu vou aplicar uma Duas mãos aqui Eu coloquei aqui Talvez na pistola aqui É um ponto É um ponto Três bico Eu vou colocar só algumas Algumas gramas Talvez duas gramas Em poucos ml aqui Só pra gente fazer A aplicação aqui A galera fica me perguntando Ricardo, por que tu tá usando o verniz Pra aplicar o flake? Ele não vem misturado no verniz Então eu comprei ele seco E adiciono o flake que eu desejar Eu tenho que aplicar ele com a verniz Pra ele ficar sobre a peça E depois eu venho com o quente em cima dele, tá? A galera pergunta Ah, Ricardo, preciso aplicar depois novamente? Não, gente Só é aplicado uma vez Com o verniz Eu vou aplicar em cima da base poliestro Espero 15 minutos ou 10 E venho com o quente, beleza? Então é isso aí Essa dica de hoje Não sei se vocês dão pra ver, meus amigos Mas eu já apliquei já o flake Eu dei Uma aplicação de flake Vou esperar um pouco mais aqui Secar Tô mostrando aqui no sol Pra vocês verem aqui, tá? Não sei se dá pra ver Devido à câmera E agora eu vou esperar 10 minutos aqui Pra vir com o quente, beleza? Vamos lá A galera que tem dúvida aí do quente, mano Que eu vou adicionar o quente lá no verniz Tem que ser o verniz alto sólido, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição Aqui, mano Que eu não vou ficar divulgando Marca de ninguém, não, tá? Então eu vou deixar aqui o link na descrição Se você desejar O link aqui vai estar na descrição Que a galera sempre pede aí Pergunta Pensa que eu não quero postar Mas tem alguns vendedores aí Que não ajudam ninguém não E nem apoiam Então eu vou só colocar o link aqui Porque vocês pedem demais, beleza? Eu vou adicionar o quente lá Coloquei Eu separei o verniz Eu vou usar o 8937 O verniz que eu sempre uso pra quente, mano É esse o verniz, ó Eu gosto dele aqui Que ele não desbota o quente, tá? Vocês compram aqui Eu vou deixar o link aqui na descrição Aqui pra vocês conferirem lá, beleza? E aqui é o diluente Eu nem uso ele muito, não Só uso ele pra finalizar o verniz no final Eu já tenho o verniz separado Já tem um pouquinho já Um tempo já que eu adicionei Catalizei o verniz Quando eu catalizei o verniz Catalizei pra aplicar tanto o flake como o quente Coloquei algumas gotas aí E vou agora só misturar, beleza? O quente que o meu companheiro me pediu É um pouquinho mais claro Então eu tenho que Eu tenho que fazer uma diluição menor Então eu vou adicionando aos poucos aqui E vendo aqui o tom que fica na Na minha régua, tá? Eu vou usando a régua aqui como referência Eu vou adicionando e colocando E quanto mais demônios eu for aplicar Quando eu for aplicar o quente Mais escuro vai ficar Ó, esse aqui é o quente que eu vou querer, beleza? Aí vai de acordo com cada um Aí, esse verniz já tá catalizado pessoal É o mesmo verniz que eu catalizei Pra fazer o flake, tá? Eu separei em três partes Uma pra flake Uma pra adicionar o quente aqui Que eu tô fazendo E o próximo vai ser o A aplicação final que a gente vai fazer o acabamento Beleza? Aqui pra chegar o mais próximo Que eu desejo Eu vou dar uma parada aqui E vou limpar a pistola pra gente aplicar Beleza? Ó, galera Aqui vai ser mais ou menos o quente que vai ficar Sobre a peça, tá? E eu vou também fazer uma aplicação de quente Numa peça de moto Daí, ó Essa peça aqui é uma Uma proteção, né? A descarga da porta Um colega que trabalha aqui comigo Que me pediu pra fazer a aplicação de quente Então ela foi limpada Desengraxada Deu uma lixada 1200 E agora a gente vai fazer A aplicação do quente, tá? Tô pegando aqui Mas a gente vai passar o desengraxante de novo Beleza? Então vamos lá Tô pegando aqui E aí família, tudo bem? É aqui a pintura já da peça Pintada no canje Já tá seco aqui, tem umas duas horas que a gente Pintou, eu dei uma pulverização também De verniz aqui dentro Galera, vai ter mais fotos Dessa pintura aqui lá no meu instagram Vou deixar umas fotos pra vocês verem Vocês podem personalizar também o guidão Da moto, moneta A tampa da gasolina Do tanque, tá? Isso é só uma dica, uma sugestão pra vocês aqui Pra vocês poderem me fazer E como eu falei, vou deixar o link aí na descrição Quem desejar o canje, tá? Eu não vendo pessoal, eu só apenas Tô indicando aí que a galera me pediu Muito aí pra dizer qual canje Beleza? Aqui foi só um trabalho aqui Pra um colega E vocês podem Escolher aí onde vocês querem fazer O que vocês pensam Aqui é só uma base aqui pra vocês Fazer um trabalho personalizado na moto de vocês Ou de algum cliente Tranquilo? Então vamos lá Aqui também eu já fiz a pintura canje Já Está pronto o canje também, ó A gente aplicou o canje Eu apliquei até essa Borda aqui, ó Daqui pra cá Não precisa porque vai colocar os acessórios O punho, o manicô Então aí cada um Vai depender muito do Do guidão, né? Então a gente seleciona até onde fica aqui o material Pra não arrancar a tinta Tranquilo? Ficou bacana demais o guidão Vou bater umas fotos aqui E mostrar aqui depois pra vocês Pegarem lá no nosso Instagram, tranquilo? Então, forte abraço Espero que vocês tenham gostado aí da dica Em breve eu vou trazer mais dicas aí como essa E agradeço a todos aí que compartilham E sempre aí deixa o like aí Então não esquece aí Deixar o like dessa vez não E nem compartilhar, beleza galera? Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau